Eu sou linda, poderosa Hoje eu tô de fama e sentindo bem Agora eu sou mais eu A autoestima lá em cima Selfie com as amigas Hoje eu tô de bem comigo Cabelo poderoso Me completa, faz brilhar Eu chego abalando Hoje eu vou arrasar Pronta pra balada, eu quero mais Ser feliz Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderoso, tô demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderoso, tô demais, meu bem Faz pãozinho pra céu, faz pãozinho pra céu Cale em mim, eu sou linda como ninguém Você tá demais, hein Tá poderosa, meu bem Você tá linda, igual você não tem, Solange Você tá demais, hein Tá poderosa, meu bem Você tá linda, igual você não tem, Solange Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderoso, tô demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, tô demais, meu bem Eu sou poderosa, eu sou poderosa, hoje eu tô de bem, me sentido bem Agora eu sou mais eu, a bichima lá em cima Sempre com as amigas, hoje eu tô de bem Comigo, cabelo poderoso, me completa, faz brilhar Eu chego abalando, hoje eu vou arrasar Pronta pra balada, eu quero mais ser feliz Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Eu tô de bem, tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Faz pôs de pra céu, faz pôs de pra céu Cole em mim, eu sou linda como ninguém Você tá demais, hein, tá poderosa, meu bem Você tá linda, assim como você não tem Você tá demais, hein, tá poderosa, meu bem Você tá linda, igual Solange, eu tenho não Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa, sou demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Opa, tá boa! É boa, Riquelme, é boa!